A partir de segunda-feira, Ribeirão sai da fase emergencial e retorna para a vermelha. As restrições serão válidas até o dia 18 de abril. Durante a entrevista coletiva, na tarde de sexta-feira, a Prefeitura anunciou que os serviços emergenciais vão continuar atendendo por delivery 24 horas por dia, todos os dias da semana. O toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã do dia seguinte também foi mantido. O que pode, os hipermercados, supermercados, padarias, similares, lojas de conveniência, bombonieres, pet shop e agora o comércio de material de construção. Então isso fica permitido a abertura até às 20 horas, atendimento presencial com as restrições já emitidas. Também fica permitido estacionamento lava-rápido, óticas também e atividades de saúde. Continuam proibidos qualquer serviço presencial considerado não essencial, atividades religiosas, eventos esportivos, exceto para treinos e campeonatos profissionais, academias e clubes, salões de beleza, estética e barbearias e aglomerações. A vacinação contra a Covid-19 também foi abordada. Segunda até quinta-feira, a segunda dose das pessoas com 72, 73 e 74 anos vai ser feito pelo agendamento que já está aberto e nas unidades de saúde, das salas de vacina da Secretaria de Saúde. Na sexta-feira, dia 16 de abril, a primeira dose dos idosos com 67 anos de idade, que também serão feitas nas unidades das salas de vacina da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ribeirão Preto. E os trabalhadores da educação serão vacinados na quarta e na quinta-feira, dia 14 e dia 15 de abril, nas instalações do Ribeirão Shopping. Na segunda-feira, abre o agendamento às 8h30 da manhã para os profissionais de educação também. A Prefeitura anunciou o programa Alimentação Ribeirão, que vai entregar alimentação balanceada a alunos da rede municipal de ensino. O almoço vai ser distribuído nas escolas cadastradas a partir da próxima segunda-feira. Neste momento, nós temos cerca de 6 mil famílias já cadastradas. Esse cadastramento é feito no site da Secretaria da Educação ou nas escolas municipais. Todas as escolas e os pais já estão informados desse programa. Neste momento, nós temos a expectativa de atender cerca de 10 mil famílias para a próxima semana e, eventualmente, a partir do dia 19, a gente pode passar a 20 mil famílias.